Se embora meu povo segue, curte e compartilha. Pastelha para fazer uma coberta lá, uma cobertura para a gente se defender pelo menos da chuva, gente. Já peguei a enxada para limpar esse terreno. Olha como que está esse terreno aí, gente. Essa obra, ela tem até ferramenta, ela tem lá dentro, gente. Como que está lá atrás, como a situação da nossa ferramenta para chegar lá estava difícil. Já peguei essa enxada aí, pessoal. E tome-lhe, 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 tome-lhe. Já estou aí, pessoal, já quase finalizando essa limpeza aí. Gente, não é fácil. Só sabe quem conhece o que é um braquearão. Esse braquearão é brabo demais. Esse capim, pessoal, você tem que arrancar ele pela raiz. Senão, ele, você corta de manhã, à tarde ele já vem nascendo novamente. Enfim, pessoal, estou chegando na mesa onde estava nosso material embaixo dela. Guardadinho, protegido pela chuva, com uma lona. É isso aí, pessoal. Já estou fazendo aí os buracos para estar fazendo aí a base da barraquinha, da casinha que eu vou estar fazendo aí, gente. Eu já estou cavando aí as mãos cheias de calo, mostrando para vocês aí onde vai as telhas aí, gente. Ó, estou fazendo esse vídeo assim para não ficar muito longo. Aí já estou apregando o madeiramento. Logo em seguida já vou estar colocando as telhas, gente, que isso aí não tem muito segredo. É só para estar... Olha, já estou prendendo aí, ó, a madeira pelo outro lado do muro para não voltar, para ficar bem firme aí a minha base. E não ter problema, pessoal, para não cair essa casinha em cima de nós. Já estou voltando já com a escadinha nas costas. Dei escorregadinha ali, mas tudo bem. E aí, pessoal, estou colocando aí... Já aí, pessoal, já jogamos as telhas em cima. Não teve como a gente gravar subindo as telhas, porque a gente estava em três e dois tinham que subir e o outro tinha que apoiar. Então, pessoal, não deu para gravar subindo a telha. Mas, beleza, o importante é o resultado. Gente, está eu aí apregando essas telhas, né? Estou apregando no próprio prego mesmo. Não coloquei o parafuso, pessoal. Não necessariamente porque... Olha aí, ó, olhando por cima aí, ó. Já estou batendo o prego já nessa madeira. Pro vento, pessoal, não está levando essas telhas. Menina boa no martelo. Bela carpinteira, você viu aí, pessoal? Além de pedreira carpinteira. Brincadeira à parte, isso aí é provisório, pessoal. Até nós estar batendo essa laje aí. Gente, quem viu antes o terreno, igual vocês estão vendo lá embaixo, lá, tudo limpinho. Mas antes estava só um matagal. Estava feia a coisa, gente. Não estava legal, não, viu? Não dava nem para andar. Mas aí, vocês estão vendo aí, pessoal? Continuação desse vídeo. Vou fazer essa cobertura, gente, para a gente estar se defendendo da chuva, igual eu falei antes. Quando chove aí, a gente tem que estar correndo para a casa do vizinho, o que não é legal. Às vezes, a gente está com as botinas cheias de lama, cheias de sujeira, e pede, às vezes, um abrigo para os vizinhos que já têm feito outras vezes isso. Então, a gente achou por bem estar fazendo essa cobertura aí para estar se protegendo da chuva. Feita a nossa cobertura, pessoal, olha que legal. Eu estou usufruindo já do que eu fiz, né, pessoal? Olha aí a obra já limpa, né? Sem mato nenhum. Resolvi sentar um pouquinho aí para estar descansando um bocadinho, que a mão e as pernas já estavam cansadas de tanto puxar mato na enxada, pessoal. Isso mesmo, é bem puxado, é bem cansativo. Mas o importante é o resultado, gente. Aí já deu outra cara, né? Olha a situação que estava antes e o depois. Já me levantei ali, pessoal, porque... Você não... A minha perna estava doendo tanto, gente, que eu não parava mais em pé nem sentada. Semana passada machuquei minha perna, mas já estou bem... A minha perna estava doendo tanto, gente.